Atenção nessa informação da Copa no Catar. O foco casual, se é que você me entende, pode dar até 7 anos de prisão no Catar, que é sede da Copa do Mundo 2022. Os torcedores de futebol foram alertados disso. E a FIFA tem pregado respeito aos costumes catares. E aí, o que você acha? Coloca sua opinião nos comentários. Bom, cada país com sua cultura e regras, né? Me segue pra mais.